salve rapaziada vamos pro cold start vamos pro cold start do civic agora de manhã aqui tá mó frio tá 15 graus, 14 graus vamos ver como que o menino se sai luzinha da reserva acesa vamos lá ver o giro se focar né ligou que é uma beleza e vamos embora aqui na sede